O vereador de número 45, 1, 2, 3, Savi do Celso! Boa noite a todos. Hoje eu também queria agradecer, agradecer o apoio e carinho de cada um. Agradecer minha família, meus amigos. E não deixar de agradecer também essas guerreiras que estão trabalhando dia a dia para entregar o plano de governo, entregar o nosso santinho. Isso aí não pode deixar de falar. Elas pensam no futuro melhor como a gente. Então, eu peço caridosamente, vote no Savi do Celso, 45, 1, 2, 3. Savi do Celso, vereador, vai investir em nossas crianças, capacitar os nossos jovens, lutar pela saúde, educação, trazer de novo o brilho para a cidade, lutar pelo nosso esporte. E junto com Arthur e Vadico, gerar emprego que Pingo D'Água precisa. Então, domingo, eu peço o voto de confiança. Vamos votar naquele que não esconde do povo, aquele que quer trabalhar. Então, domingo, dia 2 de outubro, 45, 1, 2, 3. Savi do Celso, junto com Arthur e Vadico, 12. Muito obrigado, boa noite. Beleza, Savi do? Cadê a galera do 12? Eita, 12 forte! Convidamos aqui à frente... Eita, você... Obrigado.